Um, dois, três... Nesta canção vamos mandar aquele abraço Para a polícia que luta com amor Ao policial que enfrenta a morte com coragem Defendendo o justo de todo mal peitor Para a polícia não há nada difícil Não há mistério que não tenha solução Para a justiça não há crime que reflito E o criminoso tem que ir para a prisão Policial deixa de lado a brincadeira Quando ele vê que o negócio é pra valer Se for preciso derrama seu plato de sangue Lutando assim no cumprimento do ventre Para a polícia vai no seu aperto de mão É para Deus um pedido especial Quero que Deus transforme nossa polícia Em sua luta de mente contra o mar Chegou a polícia Seus pacientes O que vocês estão fazendo aí? Estão fumando cigarrinho aqui Com cigarrinho porra, rapaz Que cheira de carro aqui Você está fumando crack aqui na rua? Tudo tranquilo, você tem cigarro Não é permitido fumar crack na rua? Na verdade é que não tem cheiro Tem sim, vocês são safados Mas está tudo certo aqui, é só um cigarrinho Para com isso, você está o cacete de vocês Não está o cacete, toma pau Toma crack Ah, fumando o crack aqui na rua Vamos levar vocês pra selo agora É, vamos conversar então Passa o crack E aí E aí Obrigado.